Puta rapaz, palhaço, olhando a minha bolota aqui agora já, senão era o mestre das... Salve rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V, vida real, então já deixa o like aí, se inscreve família, ativa o sininho de novo, tá recebendo a notificação aqui do canal, demorou mano? Me segue no Instagram que tá na descrição, aparecendo na tela e deixa o comentário família que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano, é o seguinte rapaziada, quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples, primeiro que na descrição, mano, eu não tô fazendo isso pra quem tá ganhando dinheiro, eu ganho, mas eu tô fazendo também pra ajudar vocês, mano, vocês que tá parado aí, é mano, se tiver parado aí pra ganhar um dinheirinho, mano, por semana, mano, baixa o primeiro link da descrição, o link da Kawaii, demorou mano? Baixa e convida amigos pra você tá ganhando mais e mais dinheiro, demorou mano? Lá você vai tá assistindo o vídeo, trocando o Kawaii Golds em dinheiro, convidando amigos, vai tá ganhando dinheiro, então família, mano, isso aqui é pra ajudar vocês e vocês vão me ajudar também, demorou mano? Então, já baixa e é marcha, vou tá mandando um salve aqui pro Kawaii André, Eric Nascimento e Tony Rousseno, demorou mano? Essas aí foram as últimas pessoas que usam meu código, quer ganhar aquele salvinho em vídeo, já baixa, que aparece aqui pra mim, e é marcha, família. Mano, tô aqui no posto, certo? Vou colocar aqueles vintão na meiota, e os vintão, tá ligado, é de onde saiu, né, da Kawaii, então, tá ligado, é marcha, família. Mano, vem aqui colocar aquela gasolina, por exemplo, naquela roletada, eu vou encostar lá na oficina, mano, e faz tempo que eu ando, mano, aqueles grausão chave de meia meia, hein, mano. Tava com saudade da bichona, esse dia eu só tô andando, mano, tô numa correria muito louca, rapaziada. Vai vir novidade aí no canal também, então, mano, esse dia tá dando muita correria, como vocês viram aí também a fã voltou, já montei ela, tá como? Naquele naipão, rapaz, toma, aquele grauzão de meiota. Mano, faz tempo que eu não pego pra mandar só uns grauzão, mano. Toma, na rua nós manda mandando, mas, mano, é meio arriscado com as viaturas e tudo mais, né, família, o carro fecha a nós, tá ligado, pra tomar outro desacerto, mano, pelo amor de Deus, ninguém merece. Toma, aqui não é realmente aquele gato. E é, marcha, vou encostar aqui, ó, o Tico aí, ó. Boa, filho! Ah, droga, moto-pé, mano. Ixi, aconteceu, maluco? Bagulho zero, já morreu o bagulho, ô, João, boa! Tá bravo? Fala, João, o bagulho é o seguinte, pai. Boa, filho, tá bravo? Comprei o bagulho esses dias, velho, o bagulho não quer andar mais. Por quê? Pô, você dá uma olhada pra mim aí, mano. Mas o que que tá acontecendo? Acho que eu botei as válvulas pra flutuar, pai. Nossa, é nada que você deu uma dessa. Tô falando, morreu o bagulho demais, pai. Não quer pegar mais? Ó, liga, desliga, ó, ó. Putz, mano. Caramba, mano, tem que subir lá na rampa lá pra ver o que tá acontecendo, mano. Mas é isso, vai pra escola hoje. Vim, ô, parça. Vou, chega aí, tem um mano aqui falando que tá com a cabeça acabada que é... Que, pai. Oxi! What the hell? É o Lucão. É, Lucão! É, Lucão! Ele tá com a cabeça acabada que vai até ir embora, ó, ó. Olha lá. Falou, Lucão. Falou, Lucão, falou, mano. Oi. Lucão tá bravo, pai. Tá bravo, tá com a cabeça acabada. Falou que vai buscar o Fusco e vai voltar aí, rapaz. Vai, vai, mano do céu. Mas é, parceiro, mano, coisou mesmo a moto? Vou falar. É, pai, peraí, ó. Vou empurrar essa moto lá pra dentro, pai. Demorou você vai pra escola hoje ou não vai? Vou, vou, estou indo empurrar ela lá pra dentro. Vou ter que levar você ou você vai de busão? Vai ter que me levar, né, pai? Então não vai ter que ir de meio, ó. Vou atrasar já, deixa eu empurrar essa moto lá pra dentro. Olha, Marcio, empurra lá dentro lá. Deixa aqui, deixa que for... Olha o caminhão. Peraí, peraí. Eu vou dar uma ré com ela aqui, pai. Tenta colocar ela lá. Deixa eu ir empurrando aqui, ó. Vai, 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 aí, ó. Vai, 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 vai pra dentro. Aí pegou, Marcio, agora eu empurro o resto. Aí, coloca ela lá pra nós lá pra escola. Ó, parça, baga o seguinte, ó. Olha o Claudio aí, ó. Peraí, ó. Oi, 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 oi. Peraí, Jacinto. Ixi. Mas é, família, mano. A gente vai ter que levar o Tico lá na escola, certo, mano? Então já acompanha o vídeozão. Aí, parça. Mano, esse cara é cupim, hein, hã? Fala aí. Eu esperava me fazer um saquezinho lá no Kawaii pra me arrumar a moto. Já fez um saquezinho lá? Sabe o que eu acho que é, parça? O quê? Eu abasteci num poço sem bandeira, Jamaii. Eu acho que logo... Deve ter precisado a injeção. Deve ser alguma coisinha besta, mano. Às vezes não ficou, não. Depois nós vamos lá e ver o que tá acontecendo. Caramba, hein, mano. Deve ter gasolina, parça. Vou levar você lá na escola que eu tenho uns trampos hoje. Ô, parça. O Mauro Tô chegou brabo lá, bicho. O que ele foi falando? Ô, pai, tô banguela. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Tô banguela de mulher. Renan, roubaram minha mulher. Chegou com um taco de beisebol. Lá, mano? Mentira. Coidão, parça. É? Eu vi que ele tá com a cabeça acabada. Ele nem falou com você, parça. Ele tá com a cabeça acabada, mano. Preciso conversar com esse cara, porque... Mano, tá foda. Ele falou que ia lá na estação, lá depois. É nada. Rapaz, vai dar kit, mano. Mas é, rapaziada. Mano, eu vou deixar o Tico aqui na escola. As senhoras de Tô me chegando. E já volto a visão com vocês, demorou, mano? No campo, eu fui lá na oficina. Qualquer dia, mano, preciso conversar com esse cara. Eu vou gravar um vídeo com ele, mano. Porque, olha... Arre, parça, eu vou falar um bagulho de você. Ô, os caras logo dão um pau no Zequinha na escola aí já. É nada. Quem foi? Massa. Ah, foi um doidão aí, mano. Novo novato aí. Falou que é do comando. Caramba, tio. Tô louco, parceria. Mas vamos catar ele, então. Tipo, passa não. Mas como nós chegamos na escola, toma. Olha o garazão. Naquele modelo. Será que vai no corte até lá? Vai. Toma, parceiro. Chegamos, hein? Aí, ó. Tá entregue. Ó, todo mundo já entrou, parça. Você vai ter que entrar na segunda aula. É, pra atrasar. Falou. Demorou, parceiro. Na hora que você sair, você me avisa. É nóis. Rapaziada, mano. Eu vou constar na oficina. Eu vou dar um corte aqui. E já já volto a visão com vocês. Demorou? Marcha. Aí, família. Mano, já não tô metendo marcha aqui na oficina, certo? Tem uns trampinhos pra tá fazendo, mano. Deixa eu parar aqui no semáforo. Porque eu tô com placa. Posta, posta. Vai, Jô. Você é louco, parça? Vai, Jô. Chega rápido, mano. Dura que é logo a palho. Nossa, vou pegar aqui as esquerdas aqui já, ó. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Logo a palha dos caras, família. Fuga de meiota. O bagulhão da palha, hein? É meiota contra palha. Será que não vai se encorrer dos caras? Olha os caras vindo na maldade. Vou pegar os beca aqui, família. E marcha. Olha os caras entrou. Os caras estão acompanhando, hein? Vou meter o oleque nos caras aqui, ó. Porque os caras não pegam, não, ó. Vamos ver, família. A gente tá suave, hein? Olha lá, olha lá, os caras. Olha lá. Vem na bota, filho. Vem na bota, palho. Olha os caras, família. Olha lá, olha lá. Posta, posta, posta. Opa. Fechou nós aqui. Posta, meu. Posta. Quero ver acompanhar o meiotão, mano. Tudo que a palha anda, hein, rapaziada. Você é louco, parça. A tua reta que não te pega, bolhão. Vai. Vou pegar o beco aqui, ó. Nossa senhora, família. Vou na cautela. Meiotão é trator, ó. Uma acelerada, os caras ficam longe. Vou pegar aqui, ó. E a marcha. Nossa, família. Que adrenalina, mano. Nunca corre pros caras, mano. A companhia desse jeito, não, hein? Posta, gordinho. Posta, gordinho. Os caras é braço. Viatura é fácil dar fuga. Perdeu, já. Perdeu. Aí, família, mano. Acho que... Vamos conseguir dar perdida, hein? Mano, fui levar o tico e deu ruim, família. Só beco, parceiro. Só beco. Tá suave, hein? E aí, família. Será que, mano, temos perdido nos caras? Deixa eu esconder aqui, mano. Ah, os caras, viu nós. Os caras, viu nós. Nossa, família. Mano, vou ter que meter marcha nesses caras. Vou ficar em algum canto escondido, mano. Depois eu volto pra dizer o que vocês, ó. Pode tirar reto que eu não vi, ó. Acelerar a meia-meia. Nossa, os caras colou. Ai, passou reto. Vem aqui as esquerdas. Nossa, família do céu, mano. Escadão tá ligado. Os caras não vêm. Ah, fio. Fugou na Napalho, parceiro. Pode vir para o Spin Space. Pode vir o que for. Aqui nós toca a caminhada, rapaziada. Tá ligado? É poucas ideias. Toma. Grau na viela. Ave Maria. Fugona. Daquele modelo. Vale o Zona Anda, hein, mano. Tem que... Eu me esconder aqui, ó. Vou dar uns 10, rapa. Já já volto o vídeo com vocês, demorou, mano. Ficar aqui só escondido aqui, ó. Já já volto o vídeo, mano. Olha o barulho dos caras, ó. Olha lá, lá. Olha lá, os caras passaram para o outro lado, família. Tô aqui intocado, mano. Olha lá. Olha lá, família. Olha lá, olha lá. Tá suave, hein, mano. Vou dar uns 10 aqui. E já já eu vou ter visão com vocês, mano. Ai. Nossa, família. Os caras passaram reto. Mano, os caras não viram a meiota, parça. Nossa. Ah, os caras voltaram, os caras voltaram, os caras voltaram, rapa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Godi. Vai, Godi. Nossa, rapaziada. Mano. O bagulho tá louco, hein. Se eu vim tocar em algum lugar, mano, duro que eu sou eu para a oficina. Os caras já sabem que eu sou de lá, mano. Vou descer aqui, ó. O bagulho é trator. Vai, vai. Nossa, mano. O bagulho tá louco, hein, rapa. Já era. Ixi, quero ver os caras pular lá, ó. Quero ver. Agora é perdidão nos caras, família. Tá ligado. Já vou pegar voltando aqui, ó. E é a marcha. Mano, já já eu volto o vídeozão com vocês, mano. Acho que agora foi sucedido, hein. Vou encostar aqui na minha oficina de carro. Os caras não sabem o que eu tenho aqui. Então é suave. Vou encostar aqui e já volto o vídeozão, mano. Ave Maria. Que fugona. Você tá doido. Mano, só os caras aí. Aqui dentro os caras não podem entrar, não, mano. Já era. Já fechou o portão. Marcha, rapa. Já volto o vídeo. Ave. Aí, família. Mano, já passou mó cota. Fuga sucedida da Palio, certo? E é marcha, mano. Nossa, e a meia volta tá falhando, hein. Nossa, mano. Desligou a moto? Ué, família. Ixi, acabou logo o gás, mano. Tá na reserva, ó. Puta, mano. E agora? Tem que empurrar essa moto, mano. Puta, nossa. Olha só os caras. Agora deu ruim. Puta, rapa. Palhaço. Olha na minha bolota aqui agora, já. Você não era o mestre das fugas, já? Foi nosso. Não era o mestre? Foi mal. Foi mal? Foi mal? Foi mal? Não era o mestre das fugas, já era o mestre das fugas, já era o mestre das fugas, já era o mestre, 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 já era